Olá turma, chegamos à terceira parte da nossa disciplina. Nesse módulo 3 vamos estudar o sistema de endomembranas e bioenergética, isto é, vamos estudar as organelas. Não se esqueça que são apenas as células eucarióticas que possuem organelas, as células procarióticas não possuem organelas. Bom, nesse módulo iremos diferenciar e caracterizar os diferentes tipos de organelas. Bom, nesse slide aqui eu presento para vocês o sistema de endomembranas, que é constituído então pelas organelas, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, os lisossomos, endossomos e vesículas secretoras. Essas organelas fazem parte do sistema de endomembranas. O que é esse sistema de endomembranas? São pequenas vesículas que realizam o transporte de substâncias sintetizadas aqui no retículo endoplasmático, no liso e no rugoso, então os lipídios e proteínas sintetizadas aqui no retículo endoplasmático para o complexo de Golgi. Então essas vesículas elas vão englobar esse material sintetizado ali e vão direcionar para o Golgi. O Golgi irá processar e endereçar esse material então para os lisossomos, que é uma organela que vai realizar a digestão intracelular ou esse material ele vai ser direcionado via vesículas secretoras para o meio extracelular ou ele pode ser direcionado do Golgi para a membrana plasmática. Porque vocês viram que aqui no retículo endoplasmático liso são sintetizados os fósseis lipídios que fazem parte da membrana plasmática e também as proteínas que fazem parte da membrana plasmática. E além disso, então essa via que eu descrevi para vocês a gente chama de rota biosintética secretora. Então biosintética que vem da síntese da produção de moléculas e secretora que seria então a secreção para fora da célula. A rota, vocês podem observar então essas setinhas em vermelho, que seria então essa rota biosintética secretora. A rota endocítica seria então o englobamento de partículas do meio intracelular para o meio extracelular. A rota endocítica seria então o englobamento de partículas do meio meio extracelular para o meio intracelular. Então esse englobamento envolve a formação de endossomos. Esses endossomos acabam recebendo vesículas vindo do Golgi. Essas vesículas trazem as enzimas digestivas e esse endossomo então ele se torna um lisossomo. Onde todo material que entra na célula vai ser o que? Digerido para ser utilizado posteriormente. Então essa seria a nossa rota endocítica que vocês podem observar aqui nas setas em verde. E aí a gente tem também aqui mostrando uma rota em azul, em setas em azuis, que a gente chama uma rota de recuperação. Porque como essas vesículas, quando elas são formadas, elas acabam englobando material que são específicos da organela. Então esse material acaba chegando em outros locais que não é apropriado. Então eles têm que retornar para os seus locais de origem, para os seus locais específicos. Então a gente tem essa rota de recuperação aonde proteínas, por exemplo, que escaparam do retículo e chegaram até o Golgi, que são devolvidas de volta para o retículo. Ok? Então esse seria então o sistema de endomembranas. Nesse módulo a gente também vai estudar as organelas bioenergéticas. A gente vai estudar as mitocôndrias, que são organelas que realizam a respiração celular e produzem ATP a partir da quebra de glicose e de lipídios. Então através do processo da glicólise e da beta oxidação, você tem então a produção do piruvato. O piruvato entra dentro da célula e aí ele é convertido em ATP. Então vocês vão ver cada uma dessas etapas na unidade e ao final a gente vai ter então a produção de 38 moléculas ATP. Então a mitocôndria é a organela mais energética da célula e esse ATP, esse adenosina trifosfato, então ele é utilizado para a célula para realizar a maior parte das atividades celulares e também vai atuar no metabolismo celular. Outra organela que a gente encontra apenas nas células digitais, os cloroplastos, eles são responsáveis então pela produção de energia química a partir da energia luminosa. Então como que eles fazem isso? Eles vão absorver a energia do sol e converter em alimento, em sacarose e amido, que vai ser utilizado então pela célula para produzir energia através da respiração celular, o ATP, para produzir ATP. Então esse processo de absorção da energia luminosa em energia química a gente chama de fotossíntese. É isso aí turma, bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí